Até amanhã, mais de 1.500 cestas básicas vão ser entregues a famílias acampadas no Piauí. Os produtos vão ser distribuídos na capital Terezina e em outros 26 municípios do estado. A entrega dos alimentos é feita pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. As cestas, adquiridas por meio de convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, têm arroz, feijão, farinha, óleo, açúcar, flocos de milho, macarrão e leite.